Música Pires para Adriano, de cabeça Danilo Lins, 3 a 0 patativa Danilo Lins fez 5 a 0 o Central, que entrou no G4, 12 pontos, Salgueiro perdeu para o Náutico, 2 a 1, saiu do G4, Central descido domingo diante do Senta no Lacerdão, sua classificação Misael, vira o jogo pela direita, já sai jogando errado a equipe do Xangrande, se manda para o ataque aqui Danilo Lins, lado esquerdo, aí domina o Danilo, olhou para a área, encarou, livrou-se do primeiro, também do segundo, Salgueiro bateu forte, é caixa O Salgueiro levou um susto, mas conseguiu vencer o Central de virada no Cornélio de Barros, Danilo se livrou de 2 e fez Central 1 a 0 O Góis dominou, tocou na frente, Danilo, botou, invadiu a área, saiu o goleirão, toque e o Tala, gol! Isso não aconteceu, por isso que o Náutico aproveitou as oportunidades, criou situações de gols, o Hugo que teve 3 oportunidades em uma das 3, marcou o gol do Náutico e com esse gol o Náutico está levando os 3 pontos E a arbitragem pegou falta por aí, né Danilo? Castro, autoriza, correu, Pires bateu direto, vai buscar, soltou o goleirão do Central, chegando no cruzamento, olha o gol do Central, vai gol! Gol! O Paulo vai levantar na área, está autorizado pelo árbitro da partida, faz o levantamento no primeiro pau, o goleirão sai da barra, a bola vai passando ao gol do Central, a bola vai entrar na caixa! Gol! Ativa do Agneste, Danilo Lins! A bola vai entrar no árbitro, partiu o Danilo Lins, correu, batalha, o gol! Gol! O segundo gol do Central, Danilo Lins, sofreu um pênalti, ele mesmo cobrou e fez 2 a 0 Gosta ali da jogada do Elie Carlos Danilo Lins, ficou caído o Elie Carlos, escapou, olha o Central, Thales, ela passou a direita Aí o Thales, achou por aqui o Danilo Lins, aí o Danilo, botou na frente, foi embora, olha o Central chegando, o líder em fundo, toque, ela bate! De calcanhar do Edsudi, bola, rasterinha, parteira da ela, na trave! Um chute preciso do Danilo Lins! James Sobral, entregou a bola para o João Paulo, avança o Central pelo meio ali na linha em fundo, cruzamento, vai passando o toque de cabeça do Ferrão, chegou o Jean Batista! Toque na frente com o Danilo Lins, livrou o cibete, a marcação do primeiro também do segundo, o Danilo Lins, botou na frente, outro drible, aí o Danilo Lins, vai chegando, ficou no chão! Danilo Lins, botou na frente, foi embora o camisão 9, alvinegro, chegou o Maurício, chegou fazendo a falta o zagueirão do América! Com o Bob foi desarmado, vai embora para o Danilo Lins, conduz o Central para o campo de ataque e recebeu a falta! Fernando Pires, dominou o Danilo Lins, foi para o chão, é falta, falta a fruta! João Paulo, no meio, Jonathan Goiânio, botou na frente, pode evitar o gol do tênis, o Danilo Lins descolou o cruzamento! Fernando Pires, tocou na passagem, foi derrubado o Danilo Lins! Já escapuliu do marcador, vai levando a bola, vai chegando o Central em busca do segundo gol! Bola para trás, e o Danilo Pires chegou! O jogador Marcos Mendes deu toque na bola, botou para fora, lateral que pertence ao Central, já cobrado! Lado direito, o Central se manda para o ataque, olha o Central chegando, o Danilo Lins faz o cruzamento, afasta a saca da equipe do Pesqueira! E um pouco mais para trás, lateral já cobrado! Aqui com o Danilo Lins, pelo lado direito, olhou para a área, o cruzamento, no segundo pau, olha o Central chegando, vai pintar o gol do Central! Spalma o goleão Weber! Boa jogada na esquerda de Danilo Lins, tocou para Vanderlei que fez o gol! O terceiro gol do Central saiu dos pés de Vanderlei, após boa jogada de Danilo Lins pela esquerda, teve tranquilidade para marcar!